oi gente tudo bem com vocês sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje vocês vão ter um dia inteiro comigo, por isso que eu tô com essa cara inchada e com essa voz que eu acabei de acordar. E como vocês viram, eu desci aqui pra casa da minha mãe, onde eu tenho o meu salão aqui. E minha amiga maravilhosa hoje vai fazer o quê? Minhas unhas porque estão um regaço? Olha isso, gente. Não reparem daqui a rena, tá? Como tá muito feia. Então a gente precisa fazer porque o meu aniversário tá chegando e eu quero ficar linda e maravilhosa. Hoje vai ter muito, vou fazer muitas coisas, então bora acompanhar meu dia aí comigo. Já deixa seu like e se inscreva aqui no canal, tá bom? Vamos lá, vamos ver como vai ficar essa minha unha, porque tá um regaço. Essa aqui é a Letícia, pra que você ainda não conhece. Essa é a Letícia, mais conhecida como pernela puxa hermosa, porque tudo é rosa. A Lê vai fazer meu alongamento hoje. Ela tava aqui explicando o que ela ia fazer, então bora lá fazer essas unhas. Ó, esse aqui é o antes da unha, tá? Eu sei que tá um regaço, não precisa falar. Eu não consigo deixar a unha crescer natural, gente. Eu tenho... Eu vou assistir um filme, o filme é agonioso, eu vou comer a unha, então não dá certo. Bora lá fazer a unha e tomar um cafezinho, né? Pus meu cafezinho aqui no cantinho, que eu roubei da casa da minha mãe. Ai! Tá sensível, você não cura. Olha, ele está aqui me judiando de mim, gente. Ele está lixando a minha unha agora, né, amiga? Pra ficar bonita. Tem alguma coisa pra falar aqui pro pessoal? Pra você parar de ser mole. Não sou, eu sou sensível na unha. Vocês vão ver, gente, como vai ficar linda. Hoje a gente vai fazer a unha diferente, né, amiga? Uhum. Gente, olha isso. Nós já estamos quase no vizinho, né, amiga? Do processo, né? Uhum. Amiga, explica aqui pro pessoal o que você fez em mim hoje. Tá. Que eu não sei. É um negócio de cápsulas. Um capsulada. É, ela fez, gente. Ó, se vocês veem, tá vendo? Ela é... Parte dentro da unha. Ah, é muito chique essa minha amiga. E agora ela está finalizando aqui. Parece que ela vai arrancar tudo que ela fez, né? Mas não, no final fica top da galáxia. Olha que lindo. Agora que finalizar aqui eu já mostro pra vocês. Olha, gente, terminamos minha unha. Letícia arrasou na minha unha. Olha que gracinha que ficou. Ela vai fazer um videozinho agora. E a cliente dela já chegou, Marilene. Tá aqui me xingando, né, Mari? Lógico que ela dá pra sua. A gente vai fazer só um videozinho que a lei fez um videozinho pro Instagram. Aí a gente vai fazer esse videozinho agora. A lei tá limpando a bancada aqui pra nós fazer o videozinho. Pra gente postar no Instagram. E aí, gostaram da mãoinha, gente? Ficou tão lindinha. Olha essa daqui, tem um monte de brilhinho. Vou chegar bem perto pra vocês verem. Um monte de brilhinho. Chegar na luz, né? Ai, na luz ficou bem mais bonita, olha. Cara da riqueza agora, hein? Pronto pro aniversário. Já fiz minhas unhas. Agora o Prince acabou de me pegar lá no salão. E agora eu vou lá cortar meu cabelo, lá no centro. O Prince vai fazer algumas coisas no centro. E eu vou lá cortar o cabelo. Também resolver algumas outras coisinhas também. Então bora lá cortar esse cabelo, ficar bonitinho. O Prince que tá aqui do meu lado. Fala se não é o homem mais lindo do mundo. Ai, gente. Casei com a pessoa mais linda desse mundo. A gente tá indo lá. Então bora lá acompanhar. Gente, já cheguei aqui na Cidinha. Essa daqui é a Cidinha. Apresento pra vocês. Ela é que é responsável por cortar meu cabelo. Só ela que mexe aqui no meu cabelo, viu? Porque não dá. Ela tem mãos de fadas, viu? Cortou, cresceu. O Neonita falou do seu trabalho aqui. Então, eu tenho um salão aqui na Zacarias, aqui em Otolândia. E sou boa no cartaz. Vou deixar aqui o arroba do perfil dela. Pra vocês irem lá seguir, conhecer o trabalho dela. E o telefone pra contato também. Então bora lá transformar esse cabelo. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já estou aqui em casa. Ai gente, peraí. Tá tudo improvisado aqui. Já cheguei aqui em casa. Eu vou fazer um almoço. E eu não... Deixei o feijão de molho. Lá vai uma dica. Se você não deixou o feijão de molho. Você esquenta a água. Bem quente, bem fervendo. E você deixa uns 20 minutinhos. E aí o feijão vai ficar molinho. Vou mostrar pra vocês como que ficou o feijão aqui, ó. Eu coloquei o feijão nesse tapo aqui. A água tá fervendo. Vamos ver se consegue. Pegar, ó. A fumacinha saindo. Vocês estão vendo? Eu esquento nessa chaleira aqui, gente. Ela é maravilhosa. Aí eu esquento. E deixo aqui uns 20 minutinhos. Daqui a pouco eu já coloco na panela pra cozinhar. Fica maravilhoso. Se você esqueceu de colocar o feijão pra cozinhar, faça isso que nem eu. Não ignorem essa louça que eu vou lavar. Bora lá. Agora eu vou limpar a casa e vou tentar tirar umas fotos da tarde. Aproveitar que o cabelo tá arrumadinho, né. De aproveitar. Então bora lá. Bom, já coloquei o feijão pra cozinhar. E agora eu vou comer uma tortinha com o meu príncipe. Vou terminar de limpar a casa. E se der, mais tarde assiste um filminho, né. Minha sogra arrasa na tortinha de limão. Ela é maravilhosa. Olha que delícia. Vamos comer agora uma tortinha até o almoço ficar pronto. Bom, já fiz a comida. Gente, meu arroz hoje. Espero que eu não tenha queimado. Aparentemente tá muito bonito. Meu arroz... Deixa eu ir pra luz, peraí. Meu arroz tá muito bonito. Fiz um arrozinho. Cozinhei feijão. Fiz uma mistura rápida também. Bom, pra quem sabe, me conhece, eu não sou muito lá da cozinha. Mas eu melhorei. Depois que eu casei, aprendi a fazer feijão. Uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. Depois que secada, você aprende, né. Então, meu feijão é gostoso. Eu gosto mais do meu feijão do que o da minha mãe agora. Mas eu faço algumas coisinhas. Agora a gente vai arrumar a mesa. Pra eu e o príncipe almoçar agora. Deve ser umas... Deixa eu ver que horas são. Agora são duas e quarenta, quase, da tarde. E a gente vai almoçar agora, gente. Vou mostrar pra vocês como ficou minha comida. Muito bonita e muito saborosa. Espero eu, né. Vamos lá. Olha meu arroz. Tá saindo fumacinho, ó. Tá bem quentinho, né. Meu arroz. Fiz uma linguiçinha rápida. Aquelas bem pequenininhas. E o meu feijão. Gente, eu... Ganhei essa panela aqui, ó. De fazer feijão. Ela é maravilhosa, viu. Se você não tem uma panela de feijão, você precisa de uma panela aqui, ó. Maravilhosa. Ó, como ficou meu feijão. Ficou bonito, né, ó. Só espero que seja saboroso. Bora comer. Olha só, gente. O feijão não tá coisa mais bonita. Olha essa comida. Aparentemente, tá muito bonita. Provei agora. O feijão tá botando um pouquinho de sal. O príncipe ama comer minha comida, né, amorzinho? Eu cozinhava bem mal, né, amor? Ele ainda fala. Gente, eu era muito ruim na cozinha. Isso daqui é uma evolução do ser humano. Olha, tá bonito. Só falta um pouquinho de sal. Eu maneiro um pouco no sal, mas aos poucos eu vou me acostumando. É que eu não cozinho sempre, mas de vez em quando a gente faz alguma coisinha. Agora a gente vai almoçar. Estou com a minha pancinha já cheia, alimentada. Agora, gente, eu tenho uma pilha de louça, mas é uma pilha. Olha isso. Pra lavar. Oh, Jesus, abato. Falta limpar, terminar de limpar a casa ainda. Eu só guardei roupa que tinha, que tava pra lavar. Guardei tudo, arrumei a cama. Falta varrer, passar pra não lavar louça. Essa é a vida, né? Essa é a vida de adulta agora. Hoje é meu dia de folga do trabalho. Hoje eu não trabalhei. Ai, tá muito sol aqui. Hoje eu não trabalhei, então hoje é um dia bem aleatório. Eu não sei, meus dias são assim. São bem aleatórios mesmo. Porque como eu atendo cliente com horário gelado, às vezes eu atendo de manhã, outras vezes eu atendo só à tarde, às vezes eu atendo o dia inteiro. Então é bem aleatório os meus dias, né? Mas é isso aí, galera. Hoje vocês estão acompanhando o meu dia comigo. Eu pretendo ainda fazer uma pipoquinha mais tarde. E assistir um filme. Agora vamos limpar essa louça aqui. Que nos espera. Vamos lá. Isso é dever cumprido. Olha aqui, gente. Pia limpa. O fogão está até brilhando com a limpeza. Agora falta limpar o chão ainda. Mas, ai, essa parte já tá ok. Fala sério. Pia limpa é sinal de dever cumprido e paz. Isso sim é uma paz. É maravilhoso pia limpa. E quando sujar um copinho. Você quer matar a pessoa que sujou um copinho. Que você acabou de limpar a pia. Mas alguém assim é só eu. Porque olha, eu falo pra você. Agora, gente, eu vou varrer a casa. Que eu ainda não varrei. Gente, isso aqui é o fundo da... Da minha lavanderia, ó. Tem uma varandinha. Uma mini varanda, né? E aí dá pra esse terreno ali. Tem outro prédio já. Vou mostrar o terreno pra vocês. Pera aí. Visão da minha lavanderia, ó. Eu vejo tudo isso daqui, ó. Tudo isso. Eu acredito que aqui ainda vá sair em algum prédio. Eu porque é um terreno bem vazio, né? E a Hortolândia tá crescendo muito. Então, eu acho que vai ser algum prédio aí. Bora lá, lá. Varrer. Bora varrer. Varrer. Olha, esse ônibus é sujo, hein? Vamos lá varrer essa casa, pessoal. Gente, ó. Aqui... Essa é a visão que eu tenho do meu quarto, ó. Olha o terreno lá, Valdir. É aquele que tava lá da varanda. Ele é bem grandão, né? Ali já é o... O bairro lá, né? Do São Sebastião. Aqui ali tem outro prédio. Aqui fica bem clarinho. A claridade daqui é muito boa. Ai, bora varrer essa casa, pessoal. Bora varrer. Gente, agora sim, eu terminei de ir pra casa. Acho que é umas quatro horas já. Ai, eu pisei nas coisas, deixa eu ver o coração. Quatro horas em ponto. Nossa, eu tô boa de horário. Olha aqui, olha aqui o seu aniquinho. Deixa pela casa, espalhado. Brinquedos. Ele tem uma bolinha. Um hambúrguer que ele ama. Ele não tá aqui, ele tá na casa da minha mãe. E essa bolinha que tá barulho. Ele foi pra minha mãe hoje de manhã, que foi a hora que eu fui fazer a unha. E ele ficou lá. E mais tarde eu vou lá buscar ele. Tô abrindo aqui a varanda pra entrar um arzinho, né? Tá difícil essa porta. Pronto, abriu. Ah, vou mostrar pra vocês também minha varanda aqui. A visão que eu tenho da minha varanda. Ai, gente. Olha, limpar a casa é sensação de paz, né? Como é bom terminar de limpar a casa, a casa ficar limpa, a pia limpa. Agora é só descansar. Vou mostrar pra vocês aqui minha varanda. Ai, gente. Olha que gracinha. Tem esses banquinhos, ó. Feito de pallet. O príncipe que fez. Dois banquinhos, um de frente pro outro, ó. Ai, peraí. Eu vou mudar a câmera aqui, peraí. É um banquinho feito de pallet. A gente colocou umas almofadinhas. Tem um quadro ali. E desse lado também. Mesma coisa, ó. Feito de pallet. É muito gostoso. E tem uma mesinha feita de pallet no meio também. É muito bom, tipo assim, pra sentar, colocar uma coisinha aqui, sabe? Comer. Pensando mesmo nas visitas, sabe? Se as pessoas vêm aqui em casa, as pessoas podem sentar aqui fora. Porque cada banquinho cabe três pessoas. Então cabe seis pessoas aqui fora. Mas sentado no chão ainda. E é muito gostoso aqui, gente. Aqui no meu apartamento, né? Onde eu tô morando. Né? Na nossa casa. É muito fresquinho. Venta muito. A noite é muito frio. Lá na casa da minha mãe onde eu morava. Não era tão frio. E não ventava tanto. Mas é uma delícia. Eu vou mostrar pra vocês agora a visão geral que eu tenho daqui da minha varanda, ó. Deixa eu mudar a câmera. Ó, essa é a visão geral que eu tenho da sacada da minha casa. Lá... É onde eu trabalho. Bem lá longe. Ó, ali é a escola do Jonatas. Aqui é a escola da Patrícia. Alguma coisa. E aqui é uma casa com piscina. Que de vez em quando a gente vê as pessoas nadando. Aqui é o estacionamento. Eu moro no oitavo andar. Ali tá criando outro apartamento, ó. Mas é muito gostoso, gente. É super fresquinho. Ó. Eu vou aproveitar. Acho que eu vou assistir um filminho agora. Colocar uma série. Falaram que tem aquela série inocente que é muito legal. Eu acho que eu vou assistir ela, né? Porque eu não tenho nada pra fazer agora, né? Dia de descanso. Então, a gente precisa assistir um filminho. Então, acho que eu vou assistir um filminho agora. pra lá. O Prince tá trabalhando. O Prince trabalha home office. Trabalha dentro de casa. Então, ele fica lá no quarto, lá. A gente tem dois quartos aqui em casa. Então, ele fica num quarto, né? E o outro é nosso quarto. Ai, gente. Isso sim é muito bom. Maravilhoso. Coloquei uma musiquinha pra tá ouvindo. Pra limpar casa. Porque eu sou uma ouvida à música. Eu gosto de limpar casa ouvindo música. E eu amo ouvir o Rio Song, sabe? Eu amo eles. Inspirações. Então, vamos caçar o que assistir aqui agora. Falaram que essa série Quem Matou Sara é muito boa. Mas eu não assisti. Gente, eu amo assistir desenho. Tipo, esses desenhos assim, ó. Chamam muito a minha atenção. Mas é que esse daqui eu acho que eu já assisti. Esse daqui eu assisti essa semana, ó. Gente, é muito lindo. Assistem. Eu gostei bastante. Pra você que gosta de desenho, ele é bem infantil, bem educativo. Vocês vão gostar. Eu gostei bastante. Eu amo desenho. Eu amo assistir desenho. Amei essa série também. Agora, eu falei que eu assisti inocente, né? Vamos caçar a série aqui. É esse filme que é muito legal. Eu assisti essa semana, esse filme. Muito legal. Eu tô assistindo essa série. Sombra de Ossos. Muito top. Esse filme é muito ruim. Não assistem esse filme. Nossa, é muito ruim, gente. Ah, esse daqui, ó. Ai, mas tem esse desenho aqui. Ah, não. Esse daqui eu já assisti. É muito legal também. Ó. Esse é muito top. Vamos assistir... O Inocente. Todo mundo tá falando disso daqui. Então, nós vamos assistir isso daqui agora. Tô lá assistindo o meu filme, né? Que é do Inocente. Tem que tá... É uma série. Tem que tá legal. Não tô entendendo muito ainda, mas tá legal. Aí, o Pris me chamou pra gente lá com açaí, né, amor? Eu não tomo açaí. Lá no açaí, onde ele toma, tem um sorvete. E lá tem um creme especial. Que é um creme de paçoca. Creme? Fala, amor. Creme, né? Creme de paçoca. E é maravilhoso. Então, a gente só vai lá por causa do creme. A gente foi lá ontem, mas não tinha o creme. Então, a gente vai voltar hoje. Porque hoje tem o creme. Eu tô aqui de frente com o pôr do sol. E eu quero mostrar pra vocês que coisa mais linda. Eu não fico sempre aqui em casa durante esse horário. Então, eu nunca vejo. O meu esposo já vê sempre. Eu não. Tô achando a coisa mais linda. Deve até tirar uma foto. Vou mostrar pra vocês que lindo esse pôr do sol. Gente, olha esse pôr do sol. É aqui da janela onde o príncipe trabalha. Olha que coisa mais linda. Olha esse céu. Já tirei uma foto, claro. Olha que coisa linda. Ai, olha esse registro. Maravilhoso. Bora lá. Que a gente vai tomar um sorvete. Peguei o chinelo do príncipe. Porque o meu... Eu esqueci lá na casa da minha mãe. Aí, eu roubei o chinelo dele. E ele já tá ali todo estiloso. Ele é muito estiloso, gente. Olha. Estilo é com ele mesmo. Todo de preto. Pegou toda dúvida. Trago. Depois a gente vai passar pra buscar Sôniquinho. Saudade de Sôniquinho já. Tá na nossa quesinha. Bora, tipo um sorvetinho. E uma ceizinha. Eu não gosto desse aí, não, gente. Nunca gostei. Eu, para mim, tem gosto de terra. Ai, eu de máscara dentro do carro. Para mim, tem gosto de terra. Eu não curto muito. Vou ver se você gosta. Mas eu não curto, não. Gosto de um sorvete. Lá tem um sorvete muito gostoso. Vou mostrar pra vocês o lugar. Que é... É aqui em Hortolândia. Para mim, é o melhor lugar. Maravilhoso lá. Fica ali na Mirante. Ali, Rô. Ah, é... É perto do Hospital Maricó. Eu e o Príncipe. É meio ruim de localização aqui. Chegou no Santa Clara, a gente já não sabe as localizações. É ali perto do pronto-socorro lá. É mais fácil de localizar. Mas eu pego o endereço e vou deixar aqui no link pra vocês. Bora lá. Que depois não vai pegar chonitinho. Saudade do meu cachorinho. Ele vai lá pra eu ficar um pouco com os cachorros da minha mãe. Porque senão ele fica muito sozinho aqui em casa. E ele só dorme. Porque ele é muito preguiçoso. Então aí a gente leva ele um pouquinho lá pra ele brincar com o Gohan. Com o Tiquinho. Ele ama brincar com os cachorros. Bora lá. Nós já chegamos, gente. Fica em frente à escola. Eu já estudei nessa escola. Mas eu não sei o nome dessa escola. É a escola do Santa Clara. Fica em frente a essa escola aqui. Aí a gente já chegamos. O Cris vai estacionar o carro agora. Vou mostrar pra vocês certinho o local. Pra você que mora aqui perto. Você precisa vir provar. Você que monta aqui. Ele te dá um potinho e você vai montando do seu jeito. Então tem muita coisa gostosa. Aí você vai montando do seu jeitinho. É aqui, ó. Maravilhoso, gente. Aí a gente vai aqui. Gente, olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês as opções. Tem de todos que é tipo. Você que gosta de açaí. Tem de todos que é tipo de açaí aqui, ó. O Prins gosta. Esse daí é do que, amor? Que você tá pegando? De banana? Ou o Prins tá pegando aquele ali, ó. De banana, gente. Tem de tudo, gente. Tudo que você imaginar. Todos os sabores possíveis. Aí aqui são os sorvetes. Como eu gosto de sorvete, eu vou pegar o sorvete. Tem todos esses também, opções de sorvete. Eu gostei bastante desse Rafaelo. Gostei desse iogurte aqui também. E gostei. Tem um outro também que eu gostei. O Kinder Ovo também é gostoso. Esse também. Ah, todos são gostosos, né? Ainda tem mais sorvete aqui. Tem todos esses. E aqui você monta as suas coisinhas, sabe? Tem, ó. Tem as frutas. Aí você vai montando. Do seu jeito. Vou pegar agora pra mim. Vou montar o meu agora. Temos o nosso açaí e o sorvete. E não tinha creme de amendoim, gente. Você acredita? Mais uma vez. Não tem creme de amendoim. Eu montei um diferente lá. Um creme que ela falou lá. E vamos ver como vai ficar. Acho que vai ficar gostoso. Peguei dois, três sabores. Peguei um Kinder Ovo, um Rafaelo e um lá de iogurte. Alguma coisa lá que também é gostoso. E vou buscar a Sonequinha agora. Porque ele está com saudade de casa. O uicinho! Mamãe veio buscar o uicinho! Cadê o uicinho? Fih, você ficou na casa da vovó Rose? Cadê a vovó? Mãe? Oi, querida! Tá com o Goulin? Oi, Goulin! Vai ter que filmar? Oi, meu! Olha aqui, gente, como ele fica feliz. Tá bom, nós vamos embora. Nós vamos embora. Nossa! Ficou na casa da vovó. Tá bom, vai embora. Olha isso. Meu Deus do céu! Olha esse daqui, gente. Tá bom, Fih. Você vai embora. Meu Deus do céu! O Sonequinha! Ele quer brigar com o Tiquinho porque ele vai embora. Só porque ele vai embora. Meu Deus do céu! Tá bom! Vamos embora! Vamos embora? Passear, embora? Então tá. Então vamos embora passear. Tieta, conta do dia de hoje. Como que foi? Tô morrendo. 36 caí. Minha mãe agora é ciclista junto com o meu gordão, né? Meu pai também tá ciclista junto com a minha mãe agora. Ai, agora tá morrendo. Não quis nem fazer jantinha pra mim hoje. Deixa. Nem quero. Vou lá, tá princesa? Tô. Olha esse gorrã, gente. Esse pódio. Ai, meu Deus. Tchau, Tiquinho. Fica com Deus, tá? Oi, Nenê. Oi. Ela... Ela quer caminhar de bicicleta, mas... O quê? Ela não quer medir a distância. Ela não tá nem aí. Depois eu fiquei reclamando. A atleta só quer ir na hora de voltar. Ferrou, né? Ai, mames. A amiga não aguenta que ela... Não tem um negócio de... É, mas andou uns KM. Uns KM? Eu vi lá, uns 36, né? KM. Esse daqui são os mais conhecidos como atleta, família. Então, o gulhão... O gulhão, o moneto e Tiquinho. Esse gorrã, gente, ele é muito carente. Ele fica assim o dia inteiro se deixar no colo, ó. Ai, meu Deus. Deixa eu ir lá com o princípio esperando. Falou. Beijo, amo vocês. Agora sim, voltamos pra casa com o nosso... Oi, senhor. Oi, gente. Eu sou o Sonitinho. É. Eu vou mostrar pra vocês como que eu brinco de hamburguinho, tá bom? Olha que sol lindo, gente, ó. O sol tá bonito hoje, hein? Olha lá. Coisa mais linda, né? A gente sem Soniquinho. O que é isso, filho? O que é isso? É um... É um... É um burgu... Ah, você tá segurando o seu burguinho. E se eu pegar esse burguinho seu, filho? E se eu pegar esse burguinho seu? Eu vou pegar o seu burgu... Ó, filho! Vou pegar o seu burguinho. Eu vou pegar o seu burguinho. Vai lá buscar o burguinho, ó. Vai lá buscar o burguinho. Esse é o Soniquinho na sua vida matinal. Ele ama brincar com esse hamburguinho. Filho, traz o hamburguinho aqui pra gente brincar. Ah, que lindo! Você é lindo, filho! Fala, gente, eu sou conhecido como um ursinho pra minha mãe. É, eu sou o Soniquinho, mas conhecido como um ursinho, né, filho? Gente, a gente vai finalizando o vídeo de hoje. Dá um beijinho na mamãe. Isso, por aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. E é isso aí, né, o Soniquinho? Fala, eu vou aparecer mais vezes aqui pra vocês, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau! Fala, tchau! Fala, tchau!